Música Morreu aos 89 anos o cardeal Dom Geraldo Magela Guinelo, arcebispo emérito de Salvador. A informação foi divulgada neste sábado 26 de agosto pela Arquidiocese de Salvador. Segundo a Arquidiocese, Dom Geraldo Magela Guinelo morreu em Londrina, no Paraná, onde morava. A causa da morte não foi detalhada. Dom Geraldo Magela Guinelo leu a carta apostólica na beatificação de Santa Dulce em 2011 e foi responsável por escrever a oração da Santa. O cardeal Dom Geraldo Magela Guinelo foi nomeado pelo Papa João Paulo II como arcebispo metropolitano de São Salvador da Bahia, em janeiro de 1999. A posse ocorreu no dia 11 de março do mesmo ano. O arcebispo nasceu no dia 19 de outubro de 1933 em Juiz de Fora, Minas Gerais. A Arquidiocese informou ainda que neste sábado divulgará informações sobre a missa e o local de sepultamento. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri